Boa noite, temos atualização sobre o nosso exército brasileiro. Não perca as esperanças, patriota. Algo de bom está por vir. Bora conferir o vídeo. Amigos, olha aqui ó. Exército em frente à Praça da Sé. Irmão, não sei o que está acontecendo, mas treinamento eu nunca vi aqui na Praça da Sé. 20 de novembro de 2022. A gente estava ali na porta do quartel Comando Militar do Sudeste, a gente ficou sabendo disso aqui. E aí eu desci para dar uma olhada. E é verdade, aqui ó. Aqui ó. Os caras montando uma base, as cabanas aqui ó. Mano, alguma coisa está acontecendo. Como vocês podem ver, nosso exército brasileiro está se movimentando, patriotas. Não perca as esperanças. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Siga-nos nas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.